Boa tarde, eu sou Pedro e eu mexo com montagem de imóveis há muito tempo e eu gostaria de trazer aqui hoje uma alerta que está acontecendo com muitos armários embutidos que tem criado, tem feito por aí e que não tem sido um sucesso na hora de ser instalado, não é um produto que está sendo bem trabalhado no mercado, por falta às vezes de conhecimento de física e isso não tem agradado a muitos clientes. E eu vou estar mostrando para vocês, para vocês ficarem alerta na hora de comprar. Vamos lá! Bem, hoje eles estão criando guarda-roupas, armários embutidos que chegam numa altura até de 3 metros. Este armário embutido tem 2 metros e 70, juntamente com as portas. E vocês podem notar que aqui está faltando uma porta, que é a porta de espelho. Geralmente as de espelho são as que mais dão problema, por ser uma porta mais pesada. Então vocês veem que são portas de correr, que ficam suspensas, que ficam apoiadas num trilho de alumínio. Lá no alto, lá no alto tem um trilho de alumínio, elas ficam apoiadas lá. E o que que acontece? As rodinhas que são diretamente na porta, elas não estão aguentando o peso das portas, principalmente as portas de espelho. Então eu vou estar mostrando para vocês a porta de espelho. Aqui o espelho está do lado de lá da parede, não dá para vocês perceber. Mas por que? Porque eu quero mostrar o problema que tem acontecido na hora de fabricar essas portas. Aqui tem a rodinha, que vai em cima do trilho que eu acabei de mostrar. O trilho ele corre aqui, ó. O trilho de alumínio, lá em cima. E o que que acontece? Esta base aqui, ela é a mesma base desta daqui, que acompanha um esquadro aqui de 90 graus. O peso da porta não aguenta, né? A base, ela não suporta o peso da porta. E vem acontecer isso aqui, ó. Dando esse rompimento. Aqui não dá para vocês perceber muito, porque a porta, ela saiu, né? A gente tirou ela. Mas quando a gente coloca ela lá, isso aqui entorta mais, ó. Ele abre mais para lá. Podem perceber que, olha o tanto que essa roda saiu do local. Ela tinha que estar aqui, ó. Né? Essa face aqui, ela tinha que estar aqui. Olha o tanto que ela virou para lá. Por que que isso acontece? É por causa do peso da porta. A porta, ela tem 2,70 metros. E ela não aguenta. Depois de 3 meses, 4 meses, que você foi lá e comprou o armário, que você sempre sonhou, aí vem acontecer isso. Fica um serviço muito ruim. Não é fácil de arrumar isso aqui. Arruma. Tem conserto. Mas eu garanto a vocês que quase não vale a pena. Você corre o risco, né? Dessa porta cair em cima de vocês. Cair em cima de uma criança. E vir trazer sérias consequências. Podem perceber que ela também está empenada, né? Olha lá. Vocês viram o tanto que ela empenou, ó. Você olha o chão, o tabaco, o marrom tabaco do chão com o branco. Você vai notar o tanto que ela empenou. Olha para vocês verem, ó. É uma porta de espelho. Então, venha a empenar e, às vezes, até quebrar. Se um vidro desse aqui for um vidro laminado, não fica bom, né? Chega a se tornar até um acidente trágico. Então, eu gostaria de mostrar para vocês uma alerta na hora de comprar um armário de espelho. Para vocês verem na hora de comprar. Qual que é o segredo desse vídeo? É alertar vocês que na porta, que neste local aqui em cima, esta parte que apoia toda a porta, tenha uma base mais firme. Uma base mais eficiente. Que possa suportar a porta. Porque não adianta nada a roda ser de boa qualidade, mas a base não for. Não resolve nada. Vai estragar do mesmo jeito. Aí, depois de 3, 4 meses, vem a decepção. Então, eu gostaria de deixar esse vídeo, né? Que possa ser de alerta na hora de você comprar o armário, o guarda-roupa dos seus sonhos. Que você possa ter esse vídeo como um alerta. E eu fico aqui com uma boa tarde a todos os ouvintes. E eu fico aqui com o que é isso aí. Obrigado.